Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia, que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.